Falei, ah, boa noite e tal, gostaria de solicitar o upgrade do meu Visa Platinum para o Infinity do varejo, que pontua um ponto a cada dois reais gasto, aí na hora você chamou no chat, no chat, no especialista de cartões lá. Como que você identificou o pessoal, sabe, pessoal, preste atenção, como que você identificou a central, como que a central identificou esse cartão, quais foram as palavras que você usou para transformar o cartão Clique nesse cartão aí? Não sei se vocês viram a live que o Leandro comentou, que a gente foi tomar um café, eu e o meu amigo Gabriel, que também é inscrito do canal, membro do canal, a partir daí que a gente começou a criar uma amizade. Eu sou gestor financeiro, trabalho em empresa, não no mercado financeiro em si, mas tenho aptidão por essa área financeira. E sempre tive conta, assim, só a conta do Itaú, eu não ligava muito para banco, mídias, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia bem, enquanto eu não descobri o canal do Leandro. A partir de quando eu descobri o canal dele, eu comecei a perceber o quanto eu tinha um monte de oportunidades na minha mão, né. O próprio Itaú mesmo, eu nem tinha cartão de crédito do Itaú, mas sempre teve aprovado nos cartões para mim, do próprio banco. Aí eu pedi o clique, pedi o clique para começar aquele clique com pontos que na época era R$3,00 um ponto, se eu não me engano, para testar, começar a ver, aí comecei a usar um cartão com pontuação, né, comecei a ver os benefícios e fui trabalhando o cartão só esse, não tinha aberto nenhuma outra conta, só tinha a conta do Itaú. Foi aí que o Leandro também falou para a gente que era importante ter mais contas, né, para não ficar dependendo de um banco só. Aí eu conheci os bancos digitais, o C6, o Inter e a XP, quando abriu conta, né, com o cartão, que foi aí que o Leandro também me ensinou aquela dica lá das salas VIPs. O meu primeiro cartão com o celular VIP foi esse aqui, ó. OU, Zara! XP Vezer Infinity. Foi o primeiro, Alex? Primeiro, o primeiro Infinity foi esse. Aí, aí, ó. Aí, na época... O Alex, eu estou aqui, sabe qual foi o meu primeiro cartão com o Dragon Pass? Ó. XP Vezer Infinity. É. Tamo juntos, tamo juntos. Aí, eu tinha, ó, quando eu fiz o clique, deixa eu pegar aqui. Era o clique antigo, era a cinza. Não sei se vocês vão lembrar. Você teve, Wagner, o Marcio Brau perguntou qual carro que eu tenho atualmente. Eu tinha dois carros, né? Eu estava com o Jeep, o Compass, o Renegate eu não gosto, não. Eu gostava de ter o Jeep e o Renegate eu não queria, não. Eu comprei o Compass e comprei o Creta M-Line. O Creta M-Line é o novo Creta que o teto solar ele abre, né? Então, eu estava com esses dois carros. Aí, eu falei assim, cara, eu moro em Sorocaba, aqui não tem o diesel, né? Por que eu quero ter dois carros? Eu tenho que escolher um só. Aí, o Jeep, eu já estava cansado dele. E um ano de uso, né? Aí, eu queria... Eu queria o Creta M-Line, porque o Creta M-Line é o mais tecnológico, né? O preço é o mesmo, duas vezes. Aí, eu vendi o Jeep e fiquei com o Creta M-Line. Mas o PVA é salgado, R$ 5.000. Salgado mesmo. O seguro do carro é R$ 3.000 e poucos reais, quase R$ 4.000. Loucura. É, loucura mesmo. Aí, era esse clique que eu tinha. Clique antigo, né? Clique antigo, né? Isso aqui... Ah, eu acho que eu tenho aqui, ó. Olha o clique meu aqui. É, então. Aí, depois o Itaú me mandou. Isso aí, ó. O Itaú me mandou essa versão que eu troquei para a Visa. Ixi, cartão feio, né? É. Olha o cartão feio, né? Horrível. Aí, foi aí que surgiu esse Infinity, né? Do Itaú, que você comentou numa live. Eu me interessei, né? A gente estava lá no café, lembra que você até falou. Eu falei o limite que eu tinha no Clique. Aí você, não, isso aí dá para virar o Infinity e tal. Eu falei, ó, então vamos ver, né? Aí eu fui no chat, com o especialista. Aí eu comentei, falei, ah, boa noite e tal. Falei, gostaria de solicitar, né? O upgrade do meu Visa Platinum para o Infinity do varejo. Que pontua um ponto a cada dois reais gastos. Aí, na hora... Você chamou no chat. No chat. No especialista de cartões lá. Como que você identificou o pessoal, sabe? Pessoal, preste atenção. Como que você identificou a central? Como que a central identificou esse cartão? Quais foram as palavras que você usou para transformar o cartão Clique nesse cartão aí? Eu usei, assim, eu falei que eu queria upgrade para o Visa Infinity do varejo. O cartão, aí, essa frase que o especialista identificou. É o cartão que a cada dois reais pontua um ponto. Isso aqui, ó. Ah, ele está mostrando o cartão, pessoal. Esse cartão ali, ó. Ah. Legal. Quando eu falei isso, que era o cartão que pontuava dois reais um ponto, ele já identificou. Ah, é o cartão do varejo e tal. Eu falei, sim. Então, para a central, a central, ela reconhece esse cartão como cartão do varejo. Tá aí. Certo. Tá aí. Aí, ele falou que estava aprovado. Ele falou, ah, para você estar aprovado aqui, posso solicitar o upgrade e tal. Falei, pode. Com certeza. E na época, eu estava com isenção de anuidade pelo meu Clique. Aí, ele falou que eu terminaria o período sem pagar anuidade e no próximo ciclo eu conseguiria tentar uma isenção. E qual era o dinheiro dele no Clique? Qual era o dinheiro dele no Clique? Então, eu tinha 25 mil no Clique. 25 mil. Isso. O mínimo nesse cartão, Alex, mostra de novo ele aí. O mínimo nesse cartão, pessoal, tem que ser 20 mil. Tá, ó. O mínimo nele é 20 mil. Tá? Então, a gente tinha esse cartão aqui, ó. Olha lá, ele está mostrando, ó, o cartão dele. Ele tinha esse cartão, ele pegou, pegou esse cartão, transformou ele no cartão puro. Alex, se o pessoal não tiver o pão de açúcar, você consegue transformar nele, não? Não sei. Não sei, porque eu não tive o pão de açúcar e não tentei. Eu não perguntei também. Mas como é um cartão com o Brindes, é difícil. Difícil, né? Porque, dando um exemplo, eu tentei verificar a possibilidade de transformar isso aqui no Azul Vs Infinity e eles falam que não é possível. É, o Márcio, o Márcio tem 57 mil no Clique, ele está falando aqui. Transfere nele, Márcio. Consegue fácil, eu vou pegar o pão de açúcar. O Genilso falou que conseguiu também dessa forma igual você. Pegou o Clique e transformou ele em Black. É isso aí. O Clique é o... E por que o seu Vs Infinity, ô Alex? Oi? Por que o seu Vs Infinity? Porque eu pedi, eu pedi o Vs Infinity. Mas o seu Clique era qual? Era o... Primeiro foi o Master, esse primeiro aqui, ó. Eu comecei com esse aqui. Tá. Aí, quando eu vi que a bandeira Vs era melhor, eu já solicitei a mudança de bandeira. O Vs Aplante. Ah, na ponta. Entendeu? Vs Aplante. E aí, quando eu fui solicitar o upgrade, eu pedi já pro Vs Infinity. Ah, tá. Então, se eu não tivesse cancelado o meu, eu talvez conseguiria. Conseguiria. Mas eu acho que independente, se quem tiver o Clique Master ou o Vs, ele consegue solicitar o Vs Infinity. Vou aproveitar seu gancho aí, ô Márcio. Esse Black que ele tá falando aí, ele manda de novo aí, ô Alex, por gentileza. Aqui, ó. Ó, esse cartão, segura um pouquinho assim, Alex. Esse cartão, pessoal, que ele tem aqui, esse cartão aqui, eu vou falar as políticas dele pra vocês. O Alex me ajuda porque ele tem. Esse cartão, ele pontua um ponto a cada dois reais. É 50% dos pontos do Pão de Açúcar, que era um real com um ponto. Aqui é dois reais e um ponto. Ele isenta anuidade gastando cinco mil por mês. E a anuidade dele é 12 de 42. Agora foi pra 50, Leandro. Quando foi pra 50, reajustou. 12 de 50. Isso. 12 de 50 agora, tá? Então, ele te dá o spread, o spread não, ele te dá a pontuação no que expira os pontos desse cartão. E os benefícios do cartão, ele não tem salário de graça, mas ele tem o launch que você pode cadastrar. Ele tem o Visa Pass, que você passa na Rádio X de graça e rapidinho pelo Dragon Pass. Mas, os pontos no que expira, ele é flex ou é limite fixo, Alex? É flex, é flex. Ele é limite flex. Quanto mais ele usa, maior o limite de poder de compra. Olha que legal. E adicionais, Alex? Tem adicionais? Tem. Se eu não me engano, até cinco adicionais gratuitos. Sem alunidade, se eu não me engano. Seis adicionais gratuitos, Alex. Seis? Seis, é. Isso aí. Então, o que acontece? Quem tem um cartão desse, por exemplo, comparar esse cartão com o cartão do C620, do Bradesco, America Express, do Santander Unique, do BRB, ele é melhor. Esse daqui, vou falar rapidamente para vocês, os cartões em destaque por pontos. Dunks, Dunks Eurobike, Aetherno, Aetherno Private, The One, Santander Unlimited, Santander Unlimited, cartão Black Infinity do varejo do Itaú. Então, vocês estão muito bem servidos com esse cartão para ajudar bilhas. A gente está buscando milheiros aí. Ele tem... Se eu queria cortar, Leandro, ele tem uma estratégia que o Itaú tem um acelerador de pontos, né? Tem. Se você acelerar os pontos, ele pontua a cada dois reais, dois pontos. Então, fica acabando, fica um real, um ponto. Você paga um valorzinho de 2,5%. E fica de novo para eles, Alex. Presta atenção, pessoal. Olha essa dica do Alex. Olha que legal. Você pode optar pela aceleração dos pontos, porque se eu não me engano, você paga 2,5% da fatura, ele vira a cada dois reais, dois pontos. Se você fizer a comparação, é um real, um ponto. Acabou. Pessoal, o acelerador de pontos do Itaú depende de cliente para cliente, tá? Eu me lembro que eu tenho um acelerador, eu pago 1%, uma campanha que eu peguei de personalidade dele. Só que o Alex está falando que está 2,5% para ele. Então, pode acontecer que, dependendo do seu relacionamento, esse percentual pode chegar até 4% da fatura. Mas o que o Alex está falando é muito interessante. Porque se você comprar um acelerador, ele dobra seus pontos, 2 vira 4. Ou seja, a cada dois, vale dois pontos, tá? Então, dois reais no acelerador viraria dois pontos. Ou seja, dois reais, dois pontos. Um real, um ponto. Um real, um ponto. Vira um ponto de açúcar, né? Antigo, né? Um antigo ponto de açúcar, que agora acabou. Com o acelerador, vira um por um, porque ele dobrou, né? Então, ao invés de dois por um, vira dois por dois. Ou seja, um por um. Tá certo? Então, uma dica maravilhosa para vocês. O cartão é fantástico. Ele não tem, sei lá, Vip, mas tem todos os benefícios do Visa Infinity. Todos os benefícios para o acelerador Black. Todos. A Vip limitada do Black, tá? Agora, quem não tem nenhum, quem não tem nenhum cartão Black Infinity, o Infinity tem mais benefícios de viagem, de preço, de compra, perda e roubo de cartão, extravinho de bagagem, atraso de bagagem, atraso de viagem, perda de conexão aérea. O Visa Infinity paga tudo isso para vocês. Mas se você não tem nenhuma sala VIP grátis, nem um cartão, o Black desse cartão seria uma opção para você. Porque o Black te dá acesso limitado ao sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos. Esse cartão aqui é o cartão do varejo, na versão Black Infinity e o Itaú. Se inscreva no canal e atraso.